Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos ao Patreon aqui no canal do Aka, mais prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é maravilhoso, de verdade, eu... Fazia tempo que um jogo nesse estilo não me empolgava tanto quanto o Forest Village. Forest Village tem algum tempo aqui no canal, né, como vocês sabem. Esse aqui realmente me pegou, adorei esse jogo, adorei, adorei, adorei. Recomendo pra qualquer um que quiser, tá, galera? Galera, eu tava dando uma olhada... Oh God, o que que é isso? Ganhar favor com a Sagrada Igreja? Pera, oh, deixa eu fazer os créditos aqui, pera. O cara não espera, pô. Galera, é o seguinte, o link pra esse jogo tá na descrição pra quem curtir. Lá tem uma versão demo que você pode baixar, dar uma testada no jogo. Se gostar, compra, certo? Eu recomendo, eu gostei bastante do jogo, definitivamente é um jogo que me atrai. Aqui na descrição também você tem os links pra apoiar o canal financeiramente de qualquer forma, tá? Sub, membro, enfim, tudo aí. E também você tem um link pra loja do canal, onde você pode comprar diversas coisas que eu aprovo, inclusive Capital Slap, tá bom? Vamos lá, o que que tá rolando? Dignatários da igreja nos estão oferecendo uma maneira de cair em suas boas graças. Embora isso seja um modo que eles dizem, etc, tá bom. Basicamente é, eu tenho que pagar um monte de coisa pra eles e a religião... Pera, eu vou perder religião assim? Tipo, de qualquer jeito eu perco religião. Eu posso falar que eu não estou interessado e daí isso aqui vai perder religião e os aristocratas vão aumentar a religião. What? É tipo, ou você perde ou você perde. É isso. Tá bom. Eu vou perder sem perder muito, né? Falando nisso, galera, uma das coisas que a gente tem que dar uma olhada, tá? Isso aqui é uma das grandes diferenças do Banishad. Sempre é bom você dar uma olhada nas suas casas aqui, ó, e olhar pra essas coisas aqui, ó. Por exemplo, aqui tem dois residentes, tá vendo? Gênero homem, gênero mulher e tal. Alphaiate carregador, beleza, né? Só que, ó, segurança, os caras não estão se sentindo seguros e principalmente não estão com acesso a mercadorias de luxo, tá vendo? Então, segurança aqui, eu já tinha dado uma olhada, no geral, é um problema pra gente. Então, qualquer evento que dê segurança pra gente, nós estamos interessados, tá? Outra coisa que eu estive olhando é que eu tenho duas casas livres aqui, elas não estão com isolamento, mas não tem problema nenhum. Eventualmente a gente vai precisar utilizar elas. Contudo, essa casa aqui, que já tem gente morando, ela tá sem isolamento. Isolamento é uma das coisas aqui meio que obrigatório colocar. Então, vamos colocar isolamento ali. E mais uma coisa, galera, que eu tava reparando, é que nós não estamos produzindo tanta madeira quanto o necessário, tá? Em particular, eu gostaria de colocar mais alguém aqui trabalhando na cabana do florestador, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos expandir isso aqui. Eu vou gastar um pouquinho de pedra, um pouquinho de moedas ali, pra mais um trabalhador. Então, agora, mais um trabalhador pode trabalhar ali. Legal. E vamos colocar mais uma pessoa lá. Perfeito, ok. Outra coisa, galera, que eu descobri é que eu tracei a estrada no lugar errado aqui, ó. A verdade é que eu queria uma estrada de duas vias aqui. É isso. A galera não manda, mas era exatamente isso que eu planejava. Bom, exatamente isso. Cancelo. Mas, como que eu destruo construções de estradas? Não tenho a mínima ideia. Uh. Uh. Galera, eu tô ao vivo aqui na plataforma roxa, tá? Se você quiser me segue lá. Eu sempre faço lives aqui por aqui. E eu tô falando isso porque... Ô, galera. É que faz, hein? Não tem destruir o bagulho aqui. Tem? Porque, em teoria... Se eu não me engano, pra você demolir é difícil. Caramba, eu esqueci. Eu esqueci que você tava no tutorial. É por aqui? Ó, deixa eu achar aqui, galera, um segundo. Tem um botão aqui gigantesco escrito assim, demolir. Tá? Vamos ver se ele demole essas tranqueiras aqui. Ele apaga e é direto. Uh. Tá bom. Demoli poderoso, aparentemente. Perfeito. Ok. Fica de olho aqui na nossa comida. Tá produzindo bastante comida. Tô feliz com isso. Então, comida definitivamente não é um problema. Ferramenta. A produção tá maior do que o consumo. Tá tranquilo. Infelizmente, madeira não está maior do que o consumo. Aquilo ali pode ser um problema, né? Pode ser um gargalo aqui pra gente. Lenha tá tranquilo. Pedra que a gente não tá pegando. Não tá precisando. Ferro. Ferro. Ferro nós também não estamos pegando, né, galera? Vamos recolher alguns recursos aqui? Metal. Metal. Vamos recolher metal. Recolhe metal aí. Não tem metal por aqui, né? Tá bom. Pega aquele metal lá. Acho que já é alguma coisa. O que é isso aqui? Não é metal. É pedra. Eu realmente queria saber se essas pedronas no meio do caminho ali dá pra recolher. Se não me engano, tinha um por aqui. Não tinha? Não tava que tinha, mas tudo bem. Aqui não dá pra recolher, mas aqui tem algumas pedras que também dá pra pegar. Perfeito. Ok. Então, pedras e metal já mandei recolher, né? Eu não tenho muita gente pra fazer isso. Na verdade, só tenho um trabalhador pra fazer isso. Mas, por enquanto, nós estamos bem controlados aqui, né, galera? Nove crianças, dezenove adultos e três pré-adolescentes ali. Tomara, senhor Moirábulis. Tomara. Vou continuar aqui, galera. Eu realmente... Bom, agora eu comecei a produzir madeira e aparentemente nem precisava de tanta, assim, né? Tá bom. Mas duas pessoas ali, aparentemente, é o máximo também. Plantar e cortar, tá de boa. Poderia melhorar os machados, 20 de negócio e 150 de madeira? Bom, melhora aí. Porque daí a gente já fica com os bônus aqui no máximo, né, galera? Além disso, uma das coisas que eu quero fazer é colocar também o bônus de couraria no máximo aqui. Já que couro, né, infelizmente tá sendo... Uh, não, agora a gente tem. Antes a gente não tinha, peraí. Então, o que que tá rolando? Por que que você não tá fazendo aí? Otimizem. Custo de manutenção, menos 15%. Qual que é a manutenção daqui? Ouro, isso aqui. Uou! Uou, isso aqui vale muito a pena. Otimizem. Otimizem que é nóis. Produção mais 10% também vale a pena. Galera, definitivamente esse jogo trata-se de melhorar, de otimizar o máximo possível a sua produção. Assim, de verdade, tá? De verdade. Uma das coisas que me falaram é que eu preciso chegar nas docas logo. Porque depois que eu tenho doca, a coisa começa a melhorar bastante. Eu não sei se é uma tecnologia, mas ela já tá disponível aqui, galera. Vamos dar uma olhada. Não, ela já tá disponível. Ok. Vamos construir a doca, então. Me falaram, galera, que isso aqui é a solução pra todos os problemas do universo, né? É tipo o número 42 isso aqui, ó. Então vamos colocar a doca aqui. Vamos colocar de um jeito que fica parecendo que ela tá na água, né? Coloca ela aí. Vamos construir ela. Vamos devagarzinho ali. Mas me falaram que aquilo ali é a coisa mais linda do jogo que tem, tá bom? Ferramenta, como é que tá? Produção. Pera. Não, o consumo tá 20 porque a gente gastou um monte aqui agora, né? Tá ok. A gente também precisa otimizar o ferreiro aqui, que não tá dos melhores. Seria legal... Cara, eu quero otimizar ainda mais o custo disso aqui. Eu quero otimizar ainda mais. Se bem que tá sobrando couro agora, né? Se ele colocar simplesmente ferramenta precisa mesmo. Tá. Vamos guardar pra otimizar isso aqui. O custo manutenção é menos 15%. Tá bom, porque tá acabando o ferro aqui, tá vendo, galera? Hum, tá acabando o ferro. Ah, como é que eu coloco prioridade nisso aqui? Nem sei se tem jeito, né? Aparentemente eu preciso de mais uma pessoa ali. Eu vou tirar esse reflorestador aqui, galera, rapidinho. Ah, eu tenho bastante carvão. Eu vou tirar esse mineiro aqui também, tá? Ah, justamente porque eu quero que esses caras venham coletar o minério aqui, tá? Minério, coletar pedra. Se a gente ficar sem minério a coisa vai ficar ruim. Ah... Vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A gente tá fabricando isso aqui, né? Infelizmente a gente não tá cortando o que a gente ia cortar. O que que foi? A coroa tem empreendimento em todo mundo e a dever de todos os sujos ajudar a concretizá-los. De agora em diante, o rei está aumentando o imposto sobre certas mercadorias. Ah... Vou aumentar pra isso aqui? Cara, eu nem faço isso, hein? Aqui aumenta a lealdade, diminui a lealdade dos mercadores e dos aristocratas. Eu, sinceramente, não sei quem são os mercadores aristocratas. Imagino que tenha a ver com a toca, não sei. Vem. Vai rolar aqui, galera. Tirar aquilo ali. Perfeito. Vou ficar de olho nisso aqui. Tá. Nossa capacidade aqui, ela está quase no máximo. Tá vendo, galera? Nós vamos precisar de outro... Ah... Outro lugar. Outro lugarzinho desse aqui, tá? Ah... Em particular, eu posso migrar um pedaço da cidade pra essa região, né? Ah... Inclusive... Vamos fazer isso aqui, galera. Ah... Eu quero... Eventualmente, tá? Eventualmente... Ah... Na verdade, todos os recursos mesmo, tá? Os recursos. Tira todos os recursos daqui, por favor. Os recursos daqui. E, eventualmente, a gente vai migrar pra ali, tá? Nossa próxima... Nossa próxima cabana aqui de recursos Ah... Vai ser naquela região ali. Pra atender aquela região. Ok? Ah... Temos uma conquista. Conquista do Porto Royale. Legal, galera. Legal, legal, legal. Ah... Eu preciso de alguém... Alguém. Eu preciso de alguém trabalhando aqui. E eu não tenho a mínima ideia como isso aqui funciona. Ah... Ah... Então vai Alguém pra trabalhar lá. E vamos ver o que que vai rolar. Ah... 200 capacidade mercantil. Tempo de chegada de navio de 60 dias. Ok. Ah... Que isso? Capacidade de carga de navio mercante mais 25%. Tempo de... De entrega... De... De entrega. De de entrega. É difícil falar isso. Ah... E menos 25%. Ok. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer. Eu quero... Adoraria otimizar o ferreiro. Não vai ser agora. Eu também não vou otimizar isso aqui. Cara... Tá faltando... Ah... Ferro... Pra produzir ferramenta, né? Definitivamente tá faltando. Ah... Aqui nós já melhoramos um pouco. Então tá de boa. Mas eu realmente preciso começar a voltar a produzir ferramentas ali. Ah... Uma das maneiras, né? De deixar uma pessoa ali sempre produzindo é... Fazer uma mina de ferro. Ah... Eu não preciso que isso aqui ficasse perto. Não. Isso aqui é o ferreiro. Mina de carvão. Aqui. Mina de ferro. A mina de ferro pode ser em qualquer lugar. Ah... Mas ela tem a porcentagem dela ali, galera. Ela tem a porcentagem dela, tá? Ela tem a porcentagem dela. Cara... A mina de ferro é tipo... Exatamente igual a mina de carvão. Uou! É muito parecida. Pra não dizer exatamente igual. Só usa madeira e moedas, né? Tranquilo. Tá. Vamos fazer uma aqui, galera. Porque eventualmente a gente vai precisar, tá? Eventualmente ter um cara dedicado pra aquilo ali vai ser... Tipo assim, maravilhoso. O que em teoria gera pra ter uma pessoa trabalhando. Sem estivador no edifício. Na verdade é pra ter alguém aí. Ok. Tem que punhê-lo. Madeira tá de boa. Nem vou me preocupar. Deixa a galera coletando os recursos ali. Seria muito melhor coletar esses recursos aqui. Os recursos ali são mais importantes nesse momento pra gente. Colocar essa estrada até aqui embaixo. Perfeito. Quem sabe eles dão uma certa prioridade pra aquilo ali. Tem uma galera cortando a madeira ali e não foram pegar o ferro. Se não for pegar ferro, a gente não tem ferramenta. Se a gente não tiver ferramenta, ferrou. Entendeu? Ou... Ou não. É isso. A jogatina de hoje de Patreon. Uma coisa boa. Como que tá sendo as... Ouvi umas coisas boas. Como que tá sendo as lives. Hã? What? A vaca tá on? Tô on. Ou começamos a pegar ferro ali de alguma forma. Ah, tem essa construção aqui pra fazer. Eu realmente preciso de mais gente, galera. Não tá tendo jeito. Ah, como é que tá de ervas, né? Ervas... Era uma coisa que tava acabando. Agora a gente tem. 103 ali. Uma das coisas bem interessantes de se fazer é justamente exportar essas ervas. Porque erva é um recurso que a gente consegue bastante. E não é um recurso, assim, de alta prioridade pra gente, né? Então, vamos ficar de olho nessas ervas aí. E outra coisa que eu estou de olho aqui é em otimizar, né? Ah, o ferreiro aqui. Se a gente tiver 10 de ferro, eu quero clicar nisso aqui. Tá bom? Mas vamos lá. Ah, acho que isso aqui também gasta... Uh, já foi, inclusive. Vou abrir aqui. Comércio. Tá. Posso comprar coisas aqui, certo? E eu posso vender coisas também, ó. Certo? Ok. Ah, eu poderia vender ervas. Quero vender tudo. Quero vender um pouco. Vamos vender aqui... 50 ervas. Dá uma graninha. Tem a taxa do governo. Hello there! More fininha! Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo follow. Tamo junto, tá? Tem uns peixes aqui que daria pra vender. Peixe dá dinheiro? Parece nem dar dinheiro. Cara, peixe nem dá dinheiro, pra ser muito sincero. Lenha não acho que é uma boa. É, galera, mas... A maior parte da nossa comida é peixe. Uau! Uau! Tá bom? Vamos vender umas ervinhas aí e comprar ferro, talvez. Comprar ferro aqui. Comprar 50 de ferro aqui sempre. Vende 50 ervas, compra 50 ferro. Ainda ganhamos 30 ducatos ali. Pedra não. Ferramentas também não. Ok. Dá pra ordenar por aqui? Não dá. Ok. Tá bom. Deu pra ter uma ideia? A gente faz uma grana. Let's go. Faz o comércio aí. Faz lá que é nóis. Eventualmente eu vou colocar mais ervas, mas primeiro eu preciso expandir aqui nossa exploração na carbana. Na carbana. Haha! Na carbana do herbalista. O que tá rolando? Os leis dos reis ouviram uma lista de requisições. Nenhuma razão oficial foi dada. Hum. Interessante. Basicamente é, leva a madeira e fica feliz. Vai lá. Leva a madeira e fica feliz. Caramba. Eu quero otimizar isso aqui. Qual o problema? A gente já construiu aqui? Não. Deixa eu colocar prioridade nessa construção aqui. Porque realmente o ferro tá sendo o nosso... Tá cabana aqui com a nossa produção. E aparentemente carvão também tá indo pro espaço, né? Aparentemente car... Opa! Tem mais pessoas agora. Vai lá mineiro. Vai lá florestador. Pode ter... O que que tem? What? Tem espaço pra três... What? Why? Por quê? Tem espaço pra três carregadores. Faz sentido. Certo? Pra não... É, nossa capacidade tá ok ainda. Aqui já tem gente. Isola aí. Aqui... Aqui ainda não tem gente, mas já vamos isolar. Eventualmente a gente vai precisar. Ah... Ah... E eu adoraria já começar a construir aqui também, galera. Cadê? Um depósito aqui no meio, tá? Exatamente aqui no meio. Vai ser bem interessante. Até mais aqui pra cima um pouquinho. Eu quero que ele pegue essas coisas ali. Acho que aqui tá bom. Deixa eu pegar esse depósito aí. Vou colocar ele pra baixo. Pronto. Ok. Só vai. A gente quer aquele depósito ali também. Depois a gente coloca estrada. Por enquanto eu não vou colocar não. Deixa assim por enquanto. Tá parecendo Europa Universalis 4, né? Só com evento ruim. Com isso. Cara, a gente tem bastante comida, hein? Uau. Muita comida. Tá. A gente pegou ferro ali aparentemente, né? Não vou achar ruim não. Deixa aí. Manutenção aqui basicamente é dinheiro, né? Então, tranquilo. Dinheiro nós temos. A gente só não tem o resto. Mas dinheiro a gente tem. Olha, eu realmente preciso de pessoas. Não, pera aí. Tá ruim. Deixa eu tirar o cara de novo. Mineiro. Madeira a gente tem. Vou tirar o floresteiro de novo. Pronto. As quatro pessoas trabalhando aí. Porque senão a gente não vai conseguir sair do lugar aqui, galera. Eu queria visualizar um pouquinho. De minério. Mas eu realmente não estou visualizando. E a grid não ajuda muito para achar o minério fora da terra. Entendeu? Vou pegar isso aqui. Estou curioso. Acho que eu não consigo. Seria maravilhoso pegar o metal. Isso. O metal não está aqui para ser pego. Aparentemente o metal já é casado. Ouvi dizer que o metal já é casado. Por isso que a gente não está conseguindo pegar o metal aqui. Uou! O que é isso? Luxo de camponeses. What? Ah! Todo material de luxo conta como aqui. Hum! Não sabia. Bom saber. Galera, a gente deveria também estar evoluindo aqui, né? Eu quero, em particular, chegar aqui na quinta de gocumelos aqui. Certo? E para chegar aqui eu preciso do salão de reunião e de carpintaria. Carpintaria, salão de reunião, quinta de gocumelos. Os fazendeiros podem cultivar grandes quantidades de gocumelos no espaço reduzido das quintas de gocumelos. Então, vamos primeiro para a carpintaria que a gente vai produzir mobília. Talvez isso aqui dê uma bela grana para a gente. A gente começa a negociar, né? Até onde eu entendo negócios aqui é um dos melhores jeitos de se produzir qualquer coisa dentro aqui do jogo. Vamos vender 200 desses aqui. 200 peixinhos. Vamos comprar 60 ferros. E, infelizmente, deixa assim e tá bom. Tal, tal, tranquilo. Eu realmente preciso desse ferro. Ok. 26% de taxa no peixe, no ferro tem 20%. Que sacanagem. Por que o peixe é tão caro? Por que o leão pega mais pedaços do peixe? Não vale. Não faz sentido, certo? Bota aquela clareira. Hã? Uh, boa. Boa, boa, boa. Tá bom. Já tem o nosso negócio que a gente queria. Seja bem-vindo, Dudu. Obrigado pelo follow. Tamo junto, tá? Mais do que junto, abraçado. Aquelas coisas todas. Vou colocar uma aqui. Eu troquei. Ok. Fazer essas duas casinhas ali. Ah, cara, eu coloquei prioridade naquilo ali. Tá falando que eu não tenho madeira. Você tá zoando. Ah, é porque, na verdade, eu não tenho um depósito aqui próximo. É isso que tá rolando. Por isso que aquilo ali não quer construir, é isso? Bom, não faria sentido, né? Não faria muito sentido, mas, porque a gente conseguiu construir essa mina de carvão aqui. Mas, foi o que me deu a impressão. Isso aqui tá com a prioridade lá em cima. Ó, prioridade lá em cima. Pausa aqui. Constrói lá. Come on, guys. Vocês conseguem. Então, galera, a impressão que eu tenho é que cada um desses depósitos aqui, na verdade, eles compartilham os recursos. Não é assim, que aqui tem alguns recursos que não tem ali. É tipo isso. Sinceramente falando. Tá. A gente já chegou na carpintaria. Eu posso vir pra salão de reunião. 500 de dinheiros, um monte de ferro. Não, um monte de pedra, né? Um monte de pedra e isso aqui a gente gasta ervas, certo? Ervas, exatamente. Então, vamos com o salão de reunião e eventualmente a gente pega a quinta de whatever ali. Não, igreja, sai pra lá, pô. Vai, camponeses, trabalhadores, mas religião. É nóis. Perfeito. Vamos ver como é que tá de pessoas aqui. Tá bom, tem bastante pessoas. Coloca um carregador a mais e coloca os mineiros aí. Hello there! Seja bem-vindo, Pedro! Como vai você, meu querido? Tudo bem? Não tem trabalhadores suficientes? É, eu sei. Realmente tô sofrendo aqui com os trabalhadores, mas tudo bem. Em teoria, é pra ter pelo menos uma pessoa trabalhando aqui. Tem um de dois, aqui tem dois de dois, tá ótimo. Eles consomem madeira e produzem alguma coisa aqui. Tranquilo, ok. Maravilhoso. Pesquisa completa. Temos level up ali alcançado, atendido, é nóis. e agora a gente pode fazer ferramenta. Maravilhindo, né? Aqui não tem nada. Vamos começar a vender ferramenta. Não, ferramenta não, mas mobília sim, tá? Assim que nós começarmos a fazer mobílias, eu quero começar a vender, porque aparentemente o preço dela é 3, tá vendo? O preço dela. A gente vai começar a vender mobília pra conseguir alguma coisa. Por enquanto, eu quero focar aqui, galera, em diminuir o custo de produzir ferramentas, porque aparentemente ferramenta realmente é um custo meio elevado aqui pra gente. Inclusive, vamos otimizar aqui já e é isso. No próximo episódio a gente continua com a nossa maravilhosa campanha aqui, galera. Mais um prazer ter vocês comigo, aquele abraço do Arca e até, tchau, tchau.